Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e é claro, meu povo, compartilha. Bora falar mais uma vez de Dani Mendes e o infeliz acontecimento que teve aí com o Lourenço, gente. Pra quem não sabe, no último vídeo eu abordei tudinho aqui. É só ir a um vídeo atrás e você vai ficar sabendo tudinho o que aconteceu com o Lourenço. Pois é, e quem estava ali do lado da Dani e também do Jerônimo é a Malu, gente, a mãe da Dani. Inclusive foi ela, juntamente com o G, que levou o menino no pronto-socorro e fez os primeiros socorros, vamos dizer assim. Pois é, a Malu está muito abalada, gente. Inclusive, ela disse que ainda não consegue falar sobre o que aconteceu, que ela não tem condições emocionais pra falar. Agradeceu também as mensagens de carinho, porque as pessoas estavam entrando em contato com ela, já que não conseguiam falar com a Dani e nem com o G. E em seguida também, gente, ela postou ali um pequeno vídeo dela lavando o banheiro e colocou Quando não consigo mudar o que aconteceu, prefiro ficar sempre ocupada, porque assim dá a impressão que o tempo passa mais rápido e agora só Deus e o tempo vai trazer de volta a nossa alegria. Pois é, gente. Graças a Deus o menino está vivo, né? Talvez quem viu um texto desse, né, pode achar que o menino foi dessa para uma outra. Mas não, gente. Ele está bem, está sendo cuidado, está sendo assistido, né? Graças a Deus é uma criança e na maioria das vezes criança, né, entra em recuperação muito mais rápido do que os adultos. Então, em breve o Lolo vai estar bem, né, aí na medida do possível. E espero que isso não aconteça mais com ele, gente. Eu tenho o caso de uma pessoa na família que fraturou o femo e não é uma criança, né, já é um homem de trinta e poucos anos e a recuperação foi dificílima. Inclusive, teve que fazer cirurgia, teve que fazer todo acompanhamento, né, fez tudo pelo SUS, mas de primeiro não conseguiu aí um hospital capacitado para fazer a cirurgia e foi, gente, mais de três meses só de internação. Então, ainda bem, né, que o caso do Lourenço foi mais simples, ele não precisou fazer nenhum procedimento cirúrgico e tá apenas usando mesmo, né, aí o gesso para voltar ao normal. Mas eu quero saber qual era a opinião de vocês, gente. Deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.